Abra o portão, Flávio Pão Zecalente na comitiva do alto! Não! Isso foi Zé! O show da disputa final! Pogue, pogue, pogue pega! Flávio Pão Zecalente! Flávio Pão Zecalente! Te mostra a comitiva da tropa WR no Brasil! Humberto Junior! E chega mais uma boa parada na disputa! Tá aí uma montaria clássica dessa modalidade! E o Flávio Fonseca, que não é nada bobo, aproveita muito bem o sorteio da disputa final! Olha como que esse animal ergue a garupa, pulando pra frente! Do jeito que ele gosta e observe o bom trabalho de esporas! Olha a altura que ele puxa! A sete bicos de baixo pra cima! Do jeito que manda o figurino! E vai pra galera lá! Ele é pego pela Kelly! Tchau, tchau! Tchau, tchau!